Você provavelmente deve ter visto esse senhorzinho gritando em um vídeo na internet. Mas quem é ele? Qual é o seu nome? E por que ele grita assim? Manuel, esse é o seu nome. E ele é o senhorzinho que grita em seus vídeos na internet. E o seu Manuel tem 84 anos de idade. E se você pensava que ele morava no Brasil, você se enganou. Ele não é brasileiro, e sim mexicano. E mora em Pueblo Mágico Alamos. Ele é um agricultor e tem uma vida bem simples no país. O vídeo original vem de uma conta no TikTok, chamado Nestor Portillo. Aonde esse rapaz vai até a sua casa e grava o senhorzinho. Dois músicos chegam logo em seguida e começam a tocar uma música típica do México. O senhorzinho, com a sua cerveja tecate na mão, que é uma cerveja local, logo se levanta para fazer uma participação na canção, com o famoso grito mexicano, que vem viralizando na internet. E aí Tchau, tchau.